Oi, sou Rafael e obrigado por assistir. Hoje nós discutimos o que é apelido o mais antigo computador analógico de todos os tempos, e você pode tomar surpresa aonde essa história leva-nos. Os mergulhadores de esponja foram forçados durante uma tempestade no Mediterrâneo em 1900 e acabaram se abrigando perto da ilha antiqueteira. Durante um mergulho no dia seguinte, eles descobriram um antigo navio mais tarde, detado de dois mil anos de idade. O navio era romano provavelmente a fundo entre 70 e 60 a.C. e uma viagem de Ásia Menor para Roma. Juntamente com o carregamento de marmone, moedas, vidros, cerâmica, eles trouxeram três peças, planos de bronze, corrido, que mais tarde ficou conhecido como mecanismo antiquiteriano. O mecanismo foi ignorado até 1951 e mesmo assim foram necessárias mais de duas décadas de estudo antes de uma publicação fosse feita, cientistas previçosos. É um artefato de bronze único em uma caixa de madeira que suporta pelo menos 30 engranagens, tornado-se um mecanismo muito complexo e foi dito que ficou tecnologicamente superior por 1500 anos. É composto de oito e dois peças catalogas que estão atualmente no Museu Arqueológico Nacional Atenas na Greca e, de acordo com o projeto de pesquisa do mecanismo antiquiteriano, muitas das peças foram nomeadas e as funções foram atribuídas a elas. A maioria das pessoas concorda que há uma complexa máquina com trens de engrenagens e a mais antiga e complexa calculadora astronômica que rastreia o movimento do Sol, da Lua, dos planetas, e breve com precisão, ciclos lunares, eclipses e estações com décadas de adescendência. Acredite-se que o usário iria transformar os mostradores do dispositivo, muito parecido com um relógio de mola, de enrolamento e, em seguida, ler os faceplates, também é dito que foi preciso dentro de um grau em 500 anos. Muitos dos funcionamentos do dispositivo é extrapolado a partir de inscrições do dispositivo em Gregg-Koene, que poderia ser interpretado como um manual de instruções. Estúdios descobriram que o mecanismo se refere a cor, tamanho e ventos associados dos eclipses. Os greges, além disso, acreditavam que as características de um eclipse estavam relacionadas às bons irmãos preságios, o que significa que possivelmente foi usado para adivinhação. Eles têm balas de cristal para isso hoje em dia? O uso da língua Koene é originado da Grécia. O plataforma giratória do festival mencionara as Olímpicas na Grécia Central, do Ná dos Nordostes da Grécia e a Halaéa, na Ilha dos Rodos, e Cícero mencionou um dispositivo similar na escola do Pocian Dônios. Os cientistas, no entanto, determinaram, após novas pesquisas detalhadas, que os mecanismos de cálculo arqueológicos começaram em 205 a.C. Suposamente previu uma eclipse no dia 12 de maio de 205 a.C., o que em pura a estimava original de volta a pelo menos 50 até 100 anos. Também é conquistado que a previsão astronômica é baseada na trigometria grega, mas parece basear-se mais na aritmética babulônica. É tudo matemática para mim. Muitos teoricos da conspiração acreditam que o mecanismo é uma maneira sofisticada de ser feita pelas pessoas daquele período do tempo. Eles dizem que as engrenagens intactas e os trens de engrenagens não poderiam ser produzidos sem o cortador CNC de prisões ou um computador. Isso leva a várias teorias sobre a origem que são mais exóticas. Alguns dizem que foi deixado para trás por um viajante do tempo. Outros afirmam que pode ser de origem atlantida. Existem até certas pessoas que acreditam que o mecanismo foi produzido ou com a ajuda de seres que não são deste mundo. Sim, os aliengênios estão nesse de novo. Os cíticos, por outro lado, dizem que, apesar de ser complicado, certamente não é o mais antigo. Dois milênios e meia antes de as engrenagens do mecanismo antiquitério serão usadas para levantar portas. Água é água da Índia. No século IV a.C., Aristóteles descobriu a função das engrenagens e, cem anos depois, Dionísio de Alexandre assumiu a máquina automática de disparo de flechas com, você adivinhou, engrena. Eles provavelmente recebem a informação dos Atlantidas. Um dos aliengênios. Brincadeiras do lado. Poderia ser que este complexo mecanismo é tão complexo que é uma civilização antiga, avançada e que foi encontrado pelos gregos e depois contaminados por grafite deles? O que você acha? Seus pensamentos e opiniões são muito apreciados, então coloque na caixa abaixo. Apenas sejam respeitosos nos comentários, pois há pessoas reais com sentimentos reais do outro lado. Há muito mais a dizer sobre este tópico do que eu cobri neste pequeno vídeo e, se você quiser fazer sua própria pesquisa, os links das minhas fontes na descrição podem ser um bom começo. Se eu esqueci alguma coisa ou você tem algo para adicionar, não hesite em fazê-lo. Se você gostou deste vídeo, você pode curtir, compartilhar e se inscrever no meu canal e talvez você queira clicar no pequeno sino para receber notificações. Eu tenho o meu canal YouDecide que você poderia querer assistir. É do meu esquino deste mundo antigo para o seu. Eu espero ver você na próxima vez. Tchau!